Tô de forte, se liga aí, os verdadeiros guerreiros estão aqui Lauro Massal pra arbitrar mais uma luta, vamos aí as orientações pro Lauro com Marina e Natália Tá tudo bem? Certo? Então beleza, obedeço aos meus comandos Se tiver sem ação, eu vou tá subindo a luta, eu tô tá separando, tá certo? Toque as luvas se quiserem, volta seus cornes, boa luta É isso, gordura da frigideira já esquentou com o Menevente da noite com detalhes em azul nas luvas Natália Silva com detalhes em vermelho nas luvas Marina Rodrigues aí no detalhe, a Natália Silva do outro lado A Marina Rodrigues tem um top verde pra você identificar melhor Pra você que tá acompanhando de casa, por aqui começa o primeiro round Não dá nem pra piscar, duas lutadoras super explosivas se enfrentando no Menevente do Thunder Fight, edição de número 13 E você participa com a hashtag Casa das Lutas em qualquer rede social Um beijo pra nossa Caju, comentarista da Copa A Games de Clash Royale Quem quiser conhecer mais o trabalho dela, vá lá no YouTube e escreve CajuTV E você conhecerá o trabalho de Carolina Fernanda Estava muito elegante ao lado de Otávio Neto na Copa A Games de Clash Royale A fase final da Copa A Games promete demais a partir de segunda-feira os melhores em ação E você não perde nenhum detalhe a partir de meia-noite no YouTube dos canais Esporte Interativo Já aplicando um bom low kick a Marina Um abraço também pro Marcelo Correia Lá de Nova Iguaçu, ligado aqui na transmissão Tenta o chute médio a Natália Recebeu direto de direita de encontro Pra mais um chute ali de esquerda Tentando um chute alto, ela que é Uma lutadora de Taekwondo E abusa desses chutes altos Foi pra cima a Marina Uma boa sequência Soltou os meteoros de Pegasus No rosto da Natália Tranquiliza, Natália Tranquiliza Aí o córner da Natália pedindo pra ela se tranquilizar Pra ela respirar Sabe que a pressão no alto é grande Aproveitando pra soltar as joelhadas Os golpes de direita à Marina Acabou caindo, mas Caindo por cima a Marina Já se levantou, a Natália caiu E a Marina vai abusando dos chutes A Natália vai se defendendo Se continuar assim o Lauro vai mandar levantar Se tiver efetividade ali o Lauro vai mandar levantar É o que vai acontecer As duas já de pé no centro do queijo Tentando aquele chute Seria o bandal do Taekwondo Aquele chute esquerda É bom chute no alto Cruzado de direita da Marina Mais um chute médio da Natália Vai pra cima a Marina Vem no low kick Vai aplicando os low kicks Pra poder conectar a direita É, a Marina é maior que a Natália Trabalhando bem os chutes Boa resposta agora da Natália Tá mais confiante no confronto da Marina É, pra Natália ou é no infight Ou colocar pra baixo Pra Marina da média pra longa Olha como tem pernas mais compridas Tentou um titiaguir A Natália recebeu ali o jab de esquerda de encontro Vem pro pisão frontal A Natália saiu do raio de ação Por enquanto um bom combate nesse início de primeiro round É um duelo estudado Você vê que a Marina também fica um pouco receosa Sabe que a Natália tem as mãos rápidas Então, por isso Tá tentando medir a distância Tentar ver qual é a dela na luta Pra aí sim Aproximar ela Que não precisa aproximar tanto Já que ela é maior Que a sua adversária Ó, foi pra cima a Marina Tenta travar a luta a Natália Boa sequência Entrou um bom jab de esquerda da Natália Vem pro chute alto Parou na guarda da Marina Vem pro low kick A Marina tentou responder no direto e direita a Natália Vem pro chute alto Cruzado de direita da Marina Entrou a cotovelada A Marina vai pra cima Tenta colocar pra baixo E o chute médio da Marina Mais um chute médio Dessa vez a Natália defendeu Responde com o chute alto E o pisão frontal da Marina Entrou o jab de esquerda da Natália É pra cima a Marina Agora as duas Travam o combate A Natália espremida ali Contra as grades Tá ali na porta de saída do queijo É até perigoso Soltou da grade Soltou da grade Só apoio na grade O Lauro pedindo pra Marina Soltar os dedos ali da grade A Natália vai aproveitando e vai golpeando nas costelas A Marina consegue colocar pra baixo Já cai na montada E aí meu amigo Se ela conseguir colocar a Natália pra baixo E soltar as marretadas Chame o Chapolin que vem chuva de aerolito Vai pro braço Vai ser na miloque Vai ser na miloque O que aconteceu? De pé O que aconteceu? Eu acho que o Lauro acabou se perdendo ali na movimentação Você não tomou a queda e a inversão ali Porque você enroscou o dedo na grade Isso é falta do pé Entendeu? A próxima eu vou dar falta Entendeu? Eu não vi a Marina botando o pé na grade Enfim Ela enroscou o dedo na grade Não, ela botou o pé na grade pra poder girar Não, eu sei Só divertir Próximo tiro ponto Entendeu? Exatamente Eu acho que Entendeu? Ali, nesse momento, tá vendo? Ela segurou Ela tinha segurado com as mãos também E depois ela segurou com os pés Foi muito leve 10 segundos É por aqui, continua Trocação franca Foi pro chute alto a Natália Os dois travam a luta novamente Combate de muita trocação Combate explosivo Primeiro round Foi pra conta Pra quem apostava no nocaute no primeiro round Breno Macena Vai ter que pontuar Suas papeletas, por favor Pra mim, 10 a 9 A Marina Rodrigues Dominou o centro do queijo Aplicou os maiores golpes Conseguiu uma queda Tá restando 40 segundos pra acabar A luta Então, pra mim 10 a 9 Marina Rodrigues Contra a Natália Silva Vai no detalhe A Natália Silva Que representa a Grace Barra Timóteo Ela que vem de vitória também No Jungle Fight 92 Ó, deu uma seguradinha com o pé esquerdo Sim, muito bem o árbitro ali Poucos reparariam Mas foi suficiente pra evitar com que ela conseguisse a reversão Então, parabéns ao árbitro Pela leitura do confronto, do combate O Clima O Lauro vem muito bem hoje aí no Thunder Um evento de nível excelente até aqui A gente vai vendo os momentos aí desse primeiro round E foi uma trocação franca nesse primeiro round Eu tô gostando da postura dos árbitros É lógico que tem que ter uma coerência pra você parar uma luta Ver na visão do árbitro, né? Que tá travada Pra poder colocar a luta de pé Ou trazer pro centro do queijo Tem que ver se realmente Não tem um atleta com uma vantagem ali Mas, por enquanto, tô achando excelente Até aqui Não tem enrolação Começou a enrolar Colocam os dois ou as duas No centro do queijo E aí, meu amigo A luta continua Bom chute alto da Natália Vem pro chute médio A Marina Vem pro Clins Tenta travar a luta A Natália não quer essa luta agarrada Por enquanto, a luta agarrada vai levando a pior Tá no chão Aproveitando pra chutar a Marina Natália no chão Se continuar assim O Lauro vai colocar a Natália de pé E é o que acontece Pra trás Pra trás Luta Já indo pra cima a Marina Já encurtando a distância Natália chuta a médio Para na guarda da Marina Agora é a Natália Quem vem pro Clins Passa aquela perna esquerda por trás Não conseguiu Vai tentando golpear na lateral Daqui a pouquinho Tem o Menevente da noite Tem Marcos Babuíno Enfrentando o Sandro China É a batalha do eixo Rio-São Paulo Que você acompanha Aqui nos canais Esporte Interativo É na posição de meia Aguarda a Marina Marina que tem uma vitória Por finalização na carreira Tentando reverter ali a Marina Ali você ouviu o árbitro Chamando a atenção da Natália Pedindo a desenroscar O dedo ali das grades Suas de pé novamente Vai pra cima a Marina Entrou o direto de direita da Natália Já com os olhos ali machucados a Marina Cruzado de direita Vai caminhando pra frente Vai abusando desses chutes A Natália E são chutes típicos Dos atletas que treinam o taquando Bom chute alto Entrou o chute alto Da Natália ali em cima da Marina Vai respondendo com um chute alto A Natália aplicou Ali agora um pisão frontal Segura esse braço dela Vira ela pra você E aí o córner da Marina Pedindo pra ela segurar o braço E virar a Natália E ela consegue Passou a perna por trás E colocou pra baixo O Lauro vai colocar a Natália de pé novamente Por aqui já passamos Da metade do segundo round Marina vai ali apertando Dando aquela pressão Com os cotovelos No rosto da Natália Agora entra com a joelhada Vai travando aquele braço esquerdo E vai aproveitando pra pontuar Vai aproveitando pra castigar Mais uma vez colocando pra baixo Já tem um corte no rosto da Natália Vai sangrando demais Atleta de pingo d'água em Minas Gerais Olha a groselha como tá rolando ali no rosto dela Foi aquela cotovelada que entrou Vai pro córner neutro ali ó E aí o médico vai ter que entrar Pra dar uma olhada na Natália Silva agora Abrindo Tem que analisar a profundidade do corte Tentar ver o que vai fazer ali Lembrando que Não pode ter nenhum tipo de sutura Durante a luta Tá atrapalhando a visão Hum, ajoelhado hein Pegou no nariz Exatamente, pegou no meio do nariz E aquilo, se tiver com dificuldade ali Pra respirar O médico pode terminar o combate O médico tem autoridade pra isso Tá falando que tá tudo bem ali Ó, vai continuar no combate a Natália hein E estamos tendo um bom combate até aqui Entre essas duas guerreiras Marina Rodrigues começou como A grande favorita Mas A Natália Silva vai dando Muito trabalho pra ela Aqui um minuto e meio Pra terminar esse segundo round Vem pro chute médio a Natália Aplicando agora um low kick Batendo por fora Girando ali no case Não quer ficar no raio de ação da Marina Marina tenta o pisão frontal Desistiu no meio do caminho Vem pra cima Colocou direto de direita Vai tentar ali golpear No rosto da Natália Ela caiu Sentiu A Natália sempre que sente perigo Ela cai no chão Cai no chão Tentando que a Marina se aproxime pra guarda Não é muito eficiente Porque o árbitro toda hora manda levantar Então Ganha um tempo ali Mas não acontece nada Pra mim mais uma vitória da Marina Mais um 10x9 Se tudo acontecer Da mesma forma Aqui vamos chegando a 40 segundos Pra terminar esse segundo round Tenta o chute médio Recebeu o jab de direita de encontro Bom chute da Marina Pisão lateral da Natália A Marina ameaçou o chute Acabou desistindo Muito sangue Agora no rosto da Natália É claro vai dificultando a respiração também Vem pro pisão lateral a Natália Ameaçou o chute alto Boa sequência da Marina Entrou com o jab e o direto Mais um pisão frontal Recebeu o cruzado de direita A Natália Vai sendo encurralada Cotovelada conectou Trava a luta nesse momento A Natália Silva Por aqui vai terminar o segundo round E foi pra conta Breno Macena As suas papeletas É Maior número de golpes conectados Maior contundência na luta Buscou a luta sempre pra frente Marina Mais um 10x9 a seu favor E aí imagens recuperadas desse segundo round Eu achei até a Natália Silva No início do segundo round Vinha bem Pelo menos Vinha trocando bem Com a Marina Rodrigues Mas depois a Marina Rodrigues Sobrou no combate Nesse segundo round E como o Breno Macena Já pontuou Na nossa contagem Aqui da nossa cabine Por enquanto vai levando Os dois primeiros rounds A Marina Rodrigues E é claro pra Natália Silva Segundo a nossa contagem Pra esse terceiro round Tem que vir Pra nocautear Ou pra finalizar Mas é claro Que vem numa situação complicada Você vai vendo o trabalho do Kutman Dando uma recuperada Pelo menos Pra estancar esse sangue Que sai do nariz Que deixa uma dificuldade maior Pra atleta respirar E aí você vai vendo Nesse momento O nariz dela já sangrava demais Depois daquela joelhada Aplicada pela Marina E agora vai ter que sobreviver Nesse terceiro e último round A Natália Mas além de sobreviver Se quiser ganhar Tem que buscar O nocaute Ou a finalização Pra essa aí Pra Marina Rodrigues Que tá invicta até aqui Tem oito vitórias Em oito lutas No seu cartel É só administrar Esse terceiro round Exatamente Ela tem a seu favor Na envergadura Tá com mais ímpeto de luta Parece que tá mais inteira Que a sua adversária Tá com a faca e o queijo na mão A Marina Pra chegar a sua nona vitória consecutiva E manter a sua invencibilidade Do lado da Natália Ela precisa entrar mais na luta Precisa entrar mais no raio de ação Da Marina Já mostrou que tem um bom sinal de chute Tem que trabalhar um pouquinho mais Nas mãos E tentar Um nocaute Que eu vejo Como o único caminho Pra ela vencer a luta Por aqui o terceiro round Já rolando Você tá acompanhando Como é no evento da noite Em toda a sequência De chutes A Natália Silva Vem pro low kick Batendo por dentro Foi pra cima A Marina Tentou conectar o direto De direita Tentou responder Chute baixo Chute alto Da Natália Aplicou o titiaguí de encontro E chutando por baixo A Marina E o chute iratório A Natália Marina vai pra cima Tenta encurralar Cruza de direita Para na guarda Vem pro chute médio Responde A Natália Silva Natália tem que buscar O nocaute E o chute baixo Da Marina E o chute alto Da Natália Estou com pisão frontal Mais um chute alto Da Natália Marina encurrala Soltou ali O braço direito Mas o chute alto A Natália dessa vez Não conseguiu conectar Mas girando no case Não quer virar presa A face pra Marina Soltando o golpe de direito O chute alto entrou Mais uma vez A Marina parece Um pouco afobada Não precisa ir pra cima Não precisa se expor tanto Tá indo pra cima De forma meio que Descoordenada Deixando a face ali Aberta Poderia ser um pouco mais Estratégica nesse momento Sabendo que ganhou os dois primeiros assaltos Tá dando breche Pra ser nocauteada Ali Marina E a Natália não é bobo não A Natália aproveita agora Nesse momento Pra dar uma respirada E o Lauro Que de bobo não tem nada também Coloca as duas de pé novamente Mandando a Natália Ficar de pé Pro clinch A Natália Cinturou Trava a luta Passando a perna por fora Acabou caindo Caiu Fake banana madura A Natália Silva Que tem chutes altos Poderosos Sua perna esquerda É poderosíssima E foi pro chão novamente O Lauro vai mandar levantar Por aqui vamos chegando Na metade desse último round Soltou Vem direita a Marina Vem pro chute alto A Natália Responde a Marina Encurrala A Natália Vai pra cima Trava mais uma vez Aquele braço esquerdo Vai cair por cima Ali a Marina A Marina É claro que não vai tentar Entrar naquela guarda ali Porque já venceu Os dois primeiros rounds E a Natália foi Colocada de pé novamente Contou o Superman Punti a Marina Duas pro enfate Mais um chute alto A Natália entrando Tá se expondo demais A Marina De forma desnecessária Repito É bom low kick Aplicado pela Marina Batendo por dentro Bate por fora Chegando o joelho esquerdo Da Natália Vai pra cima Joelhada voadora Espremendo a Natália Contra as grades Tenta travar aquela cabeça Colocou a joelhada Caiu de novo A Natália caiu No mínimo Dez vezes na luta O árbitro pode Inclusive tirar ponto Por falta de combatividade Não sei como vai fazer Mas Poderia ter tirado É claro que a situação Da Natália Nesse terceiro round É muito complicada Vai perdendo E além de E entrou a joelhada E entrou a joelhada da Marina Sentiu mais uma vez A Natália E com o nariz ali Que possivelmente Pode estar quebrado também Deve estar com uma dificuldade De respirar enorme A Natália Silva E é claro Vai sobrevivendo Na luta Aí tentou mais um chute Rodado A Marina Responde Marina vai pra cima Ali fazendo a base De destra Agora Estica aquela Aquela perna esquerda Tentando caçar A Natália Dentro do queijo E pro chute Alta a Natália Recebeu o long kick Caiu Machadada No caule da árvore A Natália no chão A Marina Vai aplicando o chute Ali pela lateral da coxa A Natália desistiu De lutar já Por causa da golpe Que ela recebe Ela cai no chão Eu acho que isso muito Também pelo nariz dela Acho que vai tendo Uma dificuldade Muito grande também Na bela ajoelhada Que a Marina Rodrigues aplicou No nariz ali Bem no rosto Da Natália Silva E ali não teve jeito A cachoeira Caiu na hora Bom direto de direita Da Marina Mais um direto de direita Pisão frontal A Marina não quer saber De cozinhar a luta Quer ir pra cima Entrou a cotovelada Vai dando um castigo Na Natália Nesse terceiro round Mais um chute baixo Direto Jab Entrou a cotovelada A Natália caiu Vem pro chute A Marina Vai respirando Por aqui vai terminar O combate Foi pra conta Marina Que tá acompanhando Aqui com a gente JP Ribeiro Lá de Feira de Santana Querido Luiz Bilula Acompanhando com a gente Aqui também Todo mundo ligado Aqui na nossa transmissão Daqui a pouquinho Tem o Menevete da noite Tem Marcos Babuíno Enfrentando o Sandro China Dois lutadores Experientes E que gostam De sair na mão Dois lutadores Que gostam Da luta de pé Vão se enfrentar No evento Principal Dessa noite No Thunder Fight Edição de número 3 Evento Que encerra Com chave de ouro Esse ano Na casa das lutas Aqui nos canais Esporte Interativo Onde você vai vendo Momentos Desses 3 rounds E aquele Já no final Do terceiro round Esse low kick Aplicado pela Marina Rodrigues Que tem mãos Duríssimas Mas eu vou te falar Vendeu caro Essa derrota Se é claro Se confirmar A Natália Silva No primeiro round Foi pra dentro Mostrou que tem Poder ofensivo também E só Só senti Que ela caiu mesmo De produção Depois que o nariz Se lesionou No primeiro assalto Foi uma luta mais equilibrada Estava bem Do segundo pro terceiro Acho que Sentiu o gás No nariz Sentiu o gás também E acabou Que ela Começou a cair no chão Quando não precisava Desistiu da luta A Marina Manteve um ritmo intenso Durante todo o confronto Do segundo round Pra frente Foi uma luta fácil Foi uma luta na sua mão Ela não quis nem administrar Ela quis partir pra cima Pra resolver Inclusive se expôs Mais um momento Que a Natália caiu no chão Sem necessidade E uma vitória claríssima Da boa da Marina E vamos ao anúncio Está vencedora Na voz da Agnes Lima E agora o resultado Oficial da luta Após três rounds A vitória Por decisão Unânime dos juízes Com um triplo 29-28 Vai pra atleta Do corner Vermelho Marina Rodrigues Está aí portanto Mantendo a invencibilidade A Marina Rodrigues Hein Tiago Fagnani Tchau E aí E aí